Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez diferenciando o carro né rapaziada Tamo dentro do Fiesta hatch 1.0 aqui, vamos gravando mais um vídeo E dessa vez a gente tá trazendo um vídeo diferenciado cara Hoje a gente vai escutar um som aqui dentro do Fiesta, curtindo aquele rolezão com som rapaziada Mano, acho que vai ser o primeiro role com som no Fiesta Estralando mano, daquele jeitão Então eu peço pra você deixar um like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo Que você vai fortalecer demais essa caminhada nossa no Youtube rapaziada Bora bater uma meta de 400 likes, será que chega? Compartilha o máximo com umas 17 mil inscritos cara, a gente vai chegar se Deus quiser Fiesta tão na área fi, vamos colocar uma musiquinha brava aqui Isso aqui é daorinha hein, rolezão com música no Fiesta tio Vamos só curtir né rapaziada Acho que é o primeirão, o primeiro vídeo que a gente faz assim com som no Fiesta O som não bate muito mais, dá pra curtir mano O som não é forte, mas dá pra curtir o rolezão Não é forte, chama de chão Tchau 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 Chama no like, rapaziada O somzinho não bate muito Mas dá pra curtir Como você está vendo Dá pra curtir bem antes Quando meu pai comprou O som era bem mais forte Que veio o som original de fábrica Depois que foi trocado Já ficou um pouquinho mais ruim Mas está na hora de trocar Esses alto-falantes também Colocar uns alto-falantes mais da hora A gente vai fazer esse projeto aí Logo, logo Meu pai vai lançar um alto-falante mais topzinho aqui Vai ficar mais da hora, mano Rapaziada, fortalece demais, mano Ajuda a gente a arrumar 17 mil inscritos Fisiquinha aqui é da hora também, fi Chama É um gravizão Depois a gente vai fazer com o Polo Só pra vocês verem A diferença do grave A gente vai fazer com o Polo Rapaziada, lembrando que são músicas Sem direitos autorais Chega no like, fi Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder nenhum tipo de vídeo nosso Isso ajuda demais, mano É um gravizão E não, eu tô com a minha vida E não, eu tô com a minha alma E não, eu tô com a minha alma O que é isso? O que é isso? Vamos ver uma outra O que é isso? 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 O que é isso?